Olá a vocês, estamos começando aqui pela TV Evangelizar, pela Rede Evangelizar de televisão, mais uma edição do programa Canto da Gente. Esse programa que leva até a sua casa o melhor da música caipira, o melhor da música regional, enfim, o melhor da música com sabor de Brasil. E hoje o programa Canto da Gente está muito contente, estamos recebendo para esta edição um pessoal que mora dentro do meu coração. O programa Canto da Gente de hoje recebe com muito carinho o professor Inami Custódio Pinto e o grupo Retratos Musicais. Vem ver, vem conhecer minha cidade e sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver, vem nossas riquezas, as mil e uma belezas, um paraíso no sul, onde nasceu a gralha azul. Onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul. O pinheira da pinha, pinha da urbinha, gralha azul, leva no bico, vai fazer amor. A gralha azul, leva no bico, vai fazer amor. A gralha azul, leva no bico, vai fazer amor. Tu és pequenina, mas é grande o teu valor És Paraná, esse bichinho, és bom trabalhador 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 Aqui no Canto da Gente, estamos recebendo hoje o professor Inamico Stódio Pinto e o grupo Retratos Musicais. A música que ouvimos agora, a gralha azul, ela é apenas uma dica do que nós vamos ter no programa de hoje. Uma aula de folclore, uma aula de brasilidade, uma aula de amor à nossa terra. Para isso, nada melhor do que o professor Inamico Stódio Pinto para nos contar. Olá, professor. Como vai, meu querido amigo e irmão? Eu estou bem e hoje muito feliz de estar recebendo o senhor aqui na nossa casa, no nosso canto da gente. Gralha Azul, a lenda do Paraná. Nós vamos ter uma aula hoje? Sim, eu vou te contar a história. Eu morava em Florianópolis e estudava no colégio de padres muito severo. Como o castigo, eles faziam a gente decorar. Eu, por exemplo, decorei e lati todas as ladainhas. A tragédia grega, em grego, etc. E o mais doce castigo foi cair em minhas mãos a lenda do médico e mitólogo, escritor e jornalista paranaense, Eurico Branco. Olha. Contando a história da Gralha Azul e do Pinheiro. Até então, eu estudava oficialmente que a maior riqueza do Paraná era o ouro verde, café, ouro branco, algodão, os minerais. Quando eu coloquei a lenda e que vi que a maior riqueza que Deus deu ao Paraná pós-moderno era madeira e que a responsável, a replantadora natural da árvore símbolo do Paraná era a Gralha, passei a venerar esse bichinho e fiz uma sinfonia contando toda a história da lenda. Em resumo, a lenda diz que a Gralha era parda como a maioria da sua espécie. Um dia, ela monologava pela floresta. Senhor, eu nada sopra, nada sirvo. Só vivo a tagarelar e a estragar plantações. Mas se o Senhor puder me favorecer, serei capaz de praticar ato inimaginável. E o Senhor, mais uma vez, para provar que tem poder para transformar um mero animalzinho em coisa incomensurável, entregou à Gralha uma semente para que plantasse e disseminasse. Nasceu então o Pinheiro. Para provar a boa intenção, para premiar a boa intenção da Gralha, Deus cobriu-a com seu manto azul, que simboliza as bênçãos do céu. Nasceu então a Gralha Azul. A replantadora natural, da maior riqueza que Deus deu ao Paraná. A aura alcária, angustifolia, nosso querido Pinheiro. E você que está em casa, talvez não saiba, o professor Inamico Stódio Pinto, professor e folclorista, dedicou mais de 50 anos da sua vida a estudar o folclore do Brasil e principalmente o folclore do Paraná, com uma obra riquíssima. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito. E foi uma pessoa que nos ensinou a amar o nosso estado, o estado do Paraná. E em suas letras, que são verdadeiros hinos, o professor Inamico Stódio Pinto, eu costumo dizer, que nos leva a conhecer os mais diferentes lugares do Paraná, sem ao menos sair do lugar. E eu vou convidar você, junto com o professor Inamico, para a gente fazer uma viagem para o litoral. Pode ser? Pode. Mas ama sua terra, aquele que mais a conhece. Deus premiou o Paraná com uma exuberante fauna, flora, só vendo o Paracrê. E é isso que eu queria que vocês conhecessem palmo a palmo, esse pedacinho de paraíso, e não deixassem fazer o que estão fazendo, destruir nossas matas. Pinheiros já não existem mais. A gralha azul está em extinção. Não deixemos a gralha azul, a nossa árvore símbolo, morrer. E a nossa parte nós vamos fazer cantando. O grupo Retratos Musicais apresentam Paz e Amor. Vamos viajar para o litoral do Paraná. Quando quiseres dar um tempo para tuas lidas, viver momentos, os mais felizes de nossas vidas. Momentos de amor, momentos de paz, que a natureza de graça nos dá, que irás encontrar no litoral do Paraná. Navegarás por lindas baías, ilhas e parques, rios e canais, Guaraqueçaba, ninho das garças, Guaraqueçaba, recanto de paz. Guaraqueçaba, recanto de paz. Ilha dos namorados, ilha encantada, presente do céu. Teu nome é doçura, que as abelhas tiram da flor. Ilha do mel, presente do céu. Ilha do mel, recanto de amor. Ilha do mel, recanto de amor. Guaraqueçaba, recanto de paz. Ilha do mel, recanto de paz. Quanta alegria, quanta emoção. Uma aula de brasilidade, uma aula de cultura. Aqui no canto da gente, na rede evangelizar de televisão, cuja proposta é levar para você, na sua casa, a cultura, o entretenimento, a informação e, acima de tudo, a fé e a esperança. Somente esses fatores na sua vida que podem mudar o seu destino. O grupo Retratos Musicais, hoje aqui no nosso programa, não está completo, mas estamos recebendo a Andreia, o Fernando e a Silviane. Andreia, conta para nós um pouquinho do grupo. Quantas pessoas são? Nós somos em oito no grupo. Temos violões de seis, violões de sete, cavaquinho, violão de doze, arpa. E procuramos a rabeca, a percussão. Enfim, nós procuramos, com o grupo, repassar tudo o que tem na música popular brasileira. A música de raiz e o folclore. Principalmente. 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 Então, é um grupo bem diversificado, mas com o objetivo de propagar a cultura. Lembrar dos ritmos brasileiros. Que é tão nosso. Que é tão nosso. E vamos mostrar mais disso. Mas antes eu quero convidar você a fazer um pequeno intervalo. Mas é bem rapidinho. Já voltamos. whilem calorires. Olha só. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto